A ansiedade excessiva, ela pode se tornar uma doença, conhecida como transtorno de ansiedade generalizada. Este quadro faz com que a pessoa apresente sintomas de preocupação e medo extremo, diante de situações simples da rotina. Olá, eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem com a graça de Deus e sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre a ansiedade, os sintomas, tudo relacionado à ansiedade. Então, assiste o vídeo até o final, é importante saber sobre essas informações. Se você gostar do conteúdo, você deixa o seu like, a sua opinião, o seu comentário. E se está vendo pela primeira vez esse vídeo, não se esqueça, se inscreva, ative o sininho, participe aqui do Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. As redes sociais do Artrite estão na descrição do vídeo e do grupo do WhatsApp, se você quiser participar também. Tá bom? Bom, olha, a ansiedade, o transtorno da ansiedade, ela pode causar sintomas tanto mentais quanto físicos, que vai atrapalhar muito o dia a dia de diversas formas. Os sintomas psicológicos da ansiedade consistem no constante da tensão e do nervosismo, a sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, um medo constante, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto de tensão, preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, irritabilidade, agitação dos braços e pernas. Já nos sintomas físicos da ansiedade, dor ou aperto no peito e aumento das batidas do coração, a respiração ofegante ou falta de ar, aumento do suor, tremores nas mãos ou outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou fadiga, a boca fica seca, os pés, as mãos ficam frios ou suados, a pessoa sentinausa, uma tensão muscular, dor de barriga ou até mesmo diarreia. Em relação aos sintomas do ataque de pânico ou crises de ansiedade, são uma reação muito comum aos transtornos de ansiedade, principalmente na síndrome do pânico, que é aquela sensação de nervosismo e pânicos incontroláveis, sensação de morte, aumento da respiração, da frequência cardíaca, tonturas e vertícias e até mesmo problemas gastrointestinais. Em alguns casos, os sintomas físicos são tão intensos que podem ser confundidos com doenças como o infarto e outros eventos cardiovasculares também. Em alguns casos, os sintomas físicos são tão intensos também, como eu falei, que podem até ser confundidos com tudo isso. Muitas pessoas acreditam que a ansiedade e depressão são quadros opostos, como muita gente acredita. Eles, inclusive, têm sintomas muito semelhantes, que é o medo, a insônia, a insegurança, dificuldade de concentração e até a irritabilidade. Percebendo isso, dá para notar que elas podem ocorrer juntas. Um estudo que ficou muito conhecido como Kendall, mostrou que diagnóstico de depressão passa para a ansiedade em 2% dos casos, enquanto os casos de ansiedade se tornam depressão em até 24%. Uma explicação para isso é que as pessoas e os pensamentos negativos que os ansiosos têm sobre si mesmos podem ser gatilhos para a depressão. Além disso, grande parte das pessoas com transtorno de ansiedade evitam as situações que podem desencandear sintomas e com isso passam a viver de uma forma muito restrita, como não sair de casa sozinho, não participar de encontros e outros eventos sociais, fica preocupado com tudo e acaba não fazendo nada. E por aí vai. Quanto mais ansiedade abala a vida de uma pessoa, maior é a chance dela ficar deprimida. Por fim, tanto a ansiedade quanto a depressão costumam estar ligadas à disfunção de neurotransmissores, chamados de monominas, que englobam a serotonina. Mas tem como diferenciar a crise de ansiedade e de ataques do coração? A ansiedade causa sintomas como tachicardíaca, tontura e dor física, semelhantes aos de doenças cardiovasculares. Por isso, muitas pessoas acabam sendo hospitalizadas durante os picos de distúrbio emocional. Então, é sempre importante ficar atento. Também tem os tipos de transtornos, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que ocorre quando a ansiedade persiste por longos períodos de tempo e passa a interferir na atividade do dia a dia. O principal sintoma do quadro é a preocupação excessiva ou expectativa apreensiva também. No caso da síndrome do pânico, que é um tipo de transtorno de ansiedade, no qual ocorre crises inesperadas de desespero e medo intenso de algo ruim que possa acontecer, mesmo que não haja motivo algum para que isso ocorra, os sinais de perigo inimitente. Quem sofre da síndrome do pânico sofre crises de medo agudo de modo recorrente e inesperado. Além das crises, são seguidas de preocupação persistente, com possibilidade de ter novos ataques e como consequência desse ataque seja dificuldade na sua rotina do dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou até ter um ataque do coração. No caso da fobia social, ela é caracterizada pelo extremo desconforto e pavor com situações sociais, como ambientes novos, desconhecidos e cheios de pessoas estranhas, encontros sociais, falarem em público e outras situações do tipo também. No caso das fobias específicas, é um medo persistente e irracional de um determinado objeto, animal, atividade, até mesmo situações que representem pouco ou nenhum perigo real, mas que mesmo assim provoca essa ansiedade extrema. Tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é conhecido popularmente pela sigla TOC, que é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade, é caracterizado pela presença de crises recorrentes, de pensamentos obsessivos, intrusivos e, em alguns casos, comportamentos compulsivos e até mesmo repetitivos. Tem o transtorno de estresse pós-traumático, que pode ser definido como um distúrbio de ansiedade, caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, físicos e emocional. Tem a ansiedade noturna, gente, que está relacionada com a privação de sono, reduzindo assim a qualidade de vida de quem sofre com o problema. Não se sabe ao certo porque algumas pessoas são mais propensas à ansiedade descontrolada de que as outras. Alguns dos fatores podem estar envolvidos, que é a genética, ou seja, o histórico familiar de transtorno de ansiedade, o ambiente, por exemplo, passar por algum evento traumático ou estressante, a mentalidade ou modelo de pensamento, ou seja, a forma de como a pessoa estrutura seus pensamentos ou linhas de raciocínio e, consequentemente, encara as situações do dia a dia e até mesmo as doenças físicas. Entre as doenças físicas que podem estar relacionadas à ansiedade, podem ser os problemas cardiovasculares, como a arritmia cardíaca, doenças hormonais, como o hipotiroidismo, problemas respiratórios, como doença pulmonar, dores crônicas, abusos de droga, álcool, medicações, até mesmo eventos como construções, tumores cerebrais de cortisol pelo corpo ou até mesmo infecções por bactérias. É importante buscar um psiquiatra para que ele pesquise e te ajude. É muito importante, gente, procurar não fugir, lutar muito. A ansiedade é basicamente uma resposta do corpo vindo do nosso sistema nervoso. Ela age independente do nosso pensamento racional como um reflexo. Ela tem como porção simpática que tem reações de resposta ao estresse, preparando nosso corpo para fugir ou lutar em situações de perigo. Isso ocorre como uma liberação de adrenalina que causa essas reações. Ora, algumas pessoas são mais propensas a terem um distúrbio de ansiedade, que é eventos traumáticos na infância, estresse relacionado a doenças físicas sérias, acúmulo de estresse, tipo de personalidade, abuso de substâncias, como eu falei. É importante procurar uma psicoterapia, ajuda bastante. Em último caso, óbvio, o médico pode passar alguns remédios para a ansiedade. Procure buscar ajuda médica, não deixe para depois. É sempre importante a gente procurar um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra, porque ele vai dizer que se for de fatores de desenvolvimento da personalidade, se for traumas, crises, enfim. Já que fatores causais, causam que tiveram aí alguma origem dessa ansiedade, seja ela qual for. Busque o médico, não deixe para depois. E aí, você conhece alguém que tenha um problema relacionado à ansiedade, à depressão, dê aquela força, ajude. Não vamos criticar, não vamos falar que é frescura, que tem que enfrentar, que tem que fazer isso. Nada disso, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem que dar apoio, a gente tem que dar força, a gente tem que botar para cima essa pessoa, que é muito importante. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Agradeço de coração o like, comente bastante. A gente se vê no próximo artístico hematóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.